Jesus amado, paz do Senhor amados, irmão, não é a primeira vez que papai faz isso comigo, antes de pregar ou de fazer qualquer coisa, de subir no púlpito, aí vem aquela presença e você fica ali, você não sabe se está no céu, se você está na terra, aí você tem que se ajeitar, você tem que se ajeitar aqui dentro das câmeras, você tem que dar uma respirada e falar, Jesus amado, mas estamos aqui para dar glória a Deus e aleluia, amém irmãos? Você pode dar um glória aí, um amém, um aleluia, eita Jesus amado, Jesus é bom, não é irmãos? Amém? Jesus é bom? Eita papai do céu, aleluia Jesus, pronto, vamos lá gente, bom, nós estamos aqui dando uma sequência, né, em relação ao sermão do monte, o sermão da montanha, o sermão das beatitudes, das bem-aventuranças, estamos aqui para dar sequência, né, a esta, a esse estudo, e eu quero hoje derramar sobre a sua vida aquilo que Deus já derramou na minha, em nome de Jesus, amém? Eu quero ler com vocês, aqui, Mateus 5, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 12, que é exatamente todo o sermão do monte, naquilo que nós estamos estudando até o versículo 12, então diz assim, versículo 1 de Mateus 5, e você que está em casa também, você que está nos acompanhando pela live, pegue a sua bíblia, e vamos agora meditar na palavra, em nome de Jesus, versículo 1 diz assim, Jesus vendo a multidão subir ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e o perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, amém? Fecha os teus olhos, abre o teu coração, Pai querido em nome de Jesus, nós chegamos aqui nesta noite Senhor, com o coração aberto, com o coração limpo para receber Senhor, aquilo que vem de Ti, aquilo que vem do trono da graça, Pai nós já te louvamos, já te agradecemos Senhor, também te pedimos perdão Senhor, pelos pecados, pelas transgressões, por tudo aquilo Senhor que nós fizemos, que nós pensamos Senhor, que nós tocamos, que não te agradou Senhor, nós estamos aqui Senhor, por Tua causa Pai, estamos aqui porque nós te amamos, estamos aqui Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão de estarmos vivos Senhor, o Senhor nos deu essa condição de estarmos vivos Senhor, com saúde, para te glorificar, para te exaltar, para te adorar, e fazer com que muitas pessoas se acheguem até a Ti Senhor, como instrumentos da Tua graça, nós somos gratos Papai, em nome de Jesus, amém. Pode dar uma glória aí irmãos? Bom, vamos lá, eu quero fazer uma ressalva irmãos, dessa palavra, e a ressalva ela está no versículo número 1, que me chamou a atenção, no versículo 1, que diz assim, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, falem comigo, aproximaram-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, aí o salvo que eu quero fazer aqui com vocês irmãos, é a seguinte, Deus está falando com discípulos, tem algum discípulo aqui, tem algum discípulo aí, nos olhando, nos assistindo aqui pela live, então eu quero dizer que esta palavra, que está sendo ministrada, é para quem é discípulo, é para discípulo, não é para multidão, nada contra a multidão, porque a multidão sempre vai existir, o problema não é a multidão, o problema é você como discípulo, se tornar como a multidão, e ter os atos de multidão, aí é problema, mas especificamente o que me chama a atenção aqui, é que Jesus está falando com discípulos, e não com multidão, embora a multidão também tenha sido mencionada nesse versículo, mas Jesus está dizendo que ele está falando com a, com os discípulos, e olha que bonito isso, toda vez que Jesus ele quer falar com a multidão, ele vai para o mar, então o que acontece, Jesus, ou ele sobe, geralmente ele sobe num barco, fica de costas, fica de costas para o mar, e começa a falar com a multidão, aí o que acontece, o vento e a água propagam a voz da voz do Senhor, como se fosse um megafone, e propaga, e aqui alcança as multidões, então toda vez que o Senhor quer falar com a multidão, ele faz dessa forma, mas toda vez que Jesus quer falar com discípulos, aí ele vai para o monte, e essa palavra mostra isso para nós, ele vai para o monte de uma forma mais reservada, porque ele vai revelar, porque ele vai trazer algo precioso para os seus discípulos, e olha a diferença aqui, nesse versículo 1, porque está dizendo assim, que quando Jesus se assenta, os discípulos se aproximam, então o discípulo do Senhor se aproxima, e a multidão dispersa, essa é a diferença, quando Jesus vai falar, quem se aproxima dele, são os discípulos, não é a multidão, então Jesus está falando com quem é discípulo, amém? Tem algum discípulo aí, não? Então o papai está falando com discípulos, e assim, é uma diferença entre multidão e discípulos, porque a multidão, na verdade, ela quer o que? Ela quer a bênção, a multidão, ela está sempre indo atrás de Jesus com aquela coisa, o que o Senhor tem para me dar, ou o que o Senhor tem para fazer por mim, geralmente, é esta a expectativa da multidão em relação a Jesus, se chega a Jesus por aquilo que ele pode lhe dar, ou por aquilo que ele pode lhe oferecer, a multidão é assim, recebeu, tchau, mas os discípulos não, os discípulos eles chegam perto, discípulos se aproximam, como aconteceu no versículo 1, que eles se aproximaram, embora estivesse multidão e discípulos, na hora que Jesus se assenta para falar, ali como um juiz, e alguns teólogos, eles até falam que é uma, faz uma comparação do Senhor Jesus no monte com Moisés, e eu não vejo problema nisso, até porque Moisés, ele sobe, ele vai até o cume do monte, para trazer o que? As leis do monte Sinai, para trazer as leis para o povo, e aqui o Senhor Jesus, ele está no monte, trazendo o que? As bem-aventuranças para os seus discípulos, então eu não vejo problema nenhum fazer este tipo de comparação, desde que ela tenha sido feita da maneira correta, então muitos fazem esta comparação, porque Jesus está trazendo algo valioso para a caminhada cristã dos discípulos, amém? Então, o discípulo, ele não quer só, ele não está interessado na bênção, ele está interessado no dono da bênção, não é assim que discípulo faz? Então, ele não quer usufruir do dom que o Senhor está liberando, mas ele quer justamente esse dom, porque ele quer ser igual a Jesus, então o que ele quer fazer com o dom? Ele quer propagar esse dom para as pessoas, por exemplo, nós sabemos que nós podemos ser curados, quando estamos na presença do Senhor, isso é fato, nós sabemos que nós podemos ser libertos, receber milagres, isso é fato, quando estamos diante do Senhor, recebendo algo dele, e aqui nós estamos recebendo o que? A sua, a sua boa, a sua bem-aventurança, é assim, é notório que nós vamos receber algo, mas não é isso o nosso, nós não estamos preocupados com isso, ou querendo isso, nós queremos ser a cópia do Senhor, e nós sabemos o que vai acontecer, quando Jesus nos cura, nós queremos curar as pessoas, quando Deus nos dá algo, nós queremos fazer isso com as outras pessoas, porque isso não fica em nós, a gente quer o que? Propagar as bem-aventuranças do Senhor, esse é o coração de um discípulo, ele sabe que vai ser abençoado, e isso fica em segundo plano, o primeiro plano para nós é o Senhor, é a presença dele, é ele, essa é a grande diferença, posso ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia a Jesus, então, assim, nós vemos isso, por exemplo, em relação até aos discípulos, os doze do Senhor, você vê que Jesus, ele escolhe os doze, mas entre os doze, existem três que estão mais próximos dele, que é Pedro, Tiago e João, esses estão mais próximos, e dentre esses três que estão mais próximos, tem um que ficou mais próximo de Jesus, que é João, porquê? Porque João é aquele discípulo que encosta o peito na cabeça de Jesus, falei errado, ele encosta a cabeça no peito de Jesus, corrigindo, e ele ouve o coração do Senhor, ali naquele registro da ceia do Senhor, ele está ali com o coração, com o ouvido encostado no peito do Senhor, então ele está próximo, muito próximo do Senhor, e você como discípulo tem que estar nesta condição, com o seu ouvido colado no coração do Senhor, ouvindo os batimentos dele, porque você é um bem-aventurado, em nome de Jesus, você pode dar uma glória aí, irmãos? Pode dar uma aleluia? É tremendo isso, né, irmãos? A diferença entre ser um discípulo, e a diferença de você ser apenas mais um na multidão, que quer ser curado, que quer receber uma bênção, e vira as costas e desaparece, mas o discípulo se aproxima, amém? Amém? Então, eu quero ler com você aqui uma definição, que é de John Stott, dizendo o seguinte, que bem-aventurança, ele é uma consequência da conversão. O que significa isso? Quando você se converte, quando você recebe o Senhor, a consequência desta conversão, é que a bem-aventurança do Senhor, já vem como um pacote na sua vida, e aí você recebe toda esta bem-aventurança. Por isso que quando Jesus está falando das bem-aventuranças, ele fala sempre no presente, ele não está falando no futuro. Presta atenção, Jesus diz assim, vocês são. Jesus não está dizendo, vocês serão, ou vocês foram. Então, Jesus não fala assim, bem-aventurados serão aqueles. Bem-aventurados foram, mas está dizendo, vocês são, bem-aventurados são no presente. Então, você é bem-aventurado hoje, agora, porque você já recebeu o Senhor, você é bem-aventurado. Então, vem a pergunta, eu sou bem-aventurado, mas, e aí? O que está faltando, então? Se eu sou bem-aventurado, e eu li aqui com vocês agora, todas as bem-aventurantes, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você não está, se não estiver dentro dessas bem-aventuranças, você não está manifestando aquilo que Deus já te deu. E esse é o grande X da questão. É que nós temos que manifestar isso. E eu vi uma palestra, eu tive o privilégio, eu e minha esposa, de ouvir uma palestra do pastor e doutor, é Russell Shedd, antes dele falecer. Nós estivemos ali, numa aula que ele deu, né? E ele comparava justamente isso, irmãos. Ele comparava a bem-aventurança justamente com o fruto do Espírito. Comparava isso, você já tem. Falta você o que agora? Manifestar. Então, alguns dizem, né, que o bem-aventurado, ele reproduz o ensino, o caráter e o comportamento de Cristo. Então, ele faz o bem-aventurado, ele reproduz isso. Nós temos que reproduzir o ensino, o caráter e o comportamento de Cristo. E este é um padrão esperado de quem é discípulo. Se você é um discípulo, se nós somos discípulos, este é o padrão que Deus tem para conosco. E o mundo tem que ver isso em nós. Este é um padrão. Então, é uma descrição do caráter da vida daqueles que fazem parte do reino. Manifestar as bem-aventuranças é o quê? É uma descrição do nosso caráter, da nossa vida para o mundo. E o mais bonito de tudo isso, irmãos, é que todas essas bem-aventuranças que nós já recebemos do Senhor, não param em nós. É para a posteridade. É aqui para nós, para as futuras gerações que virão depois de nós. Elas não ficam em nós. Elas se propagam através de nós. Amém? É só você pegar, por exemplo, a vida do nosso pastor Leonel. Começou lá atrás com ele. Mas o pastor Leonel formou uma família, esposa, filhos, netos, discípulos. E nós também somos discípulos. E isso foi o quê? Propaganda. Se você ver toda a história do pastor Leonel, você vê que estas bem-aventuranças que chegaram a ele, elas foram propagando, elas foram seguindo. Há um caminho. Um caminho que vai se propagando as bem-aventuranças. E a mesma coisa acontece comigo e com você e com todos que são discípulos. Você pode dar uma glória, irmãos? Glória a Deus. Então, é uma progressão na nossa vida. As bem-aventuranças, elas são uma progressão. E é muito interessante isso. Porque, olha só, se você pegar as quatro primeiras bem-aventuranças, você vai perceber que ela é uma relação da pessoa com Deus. Então, tem a ver com o ser. Então, as quatro primeiras bem-aventuranças, né, tem a ver com o ser. Então, o Senhor trabalha conosco primeiro. Olha a progressão. Você é pobre de espírito. Você é daqueles que chora, não é mesmo? E vai ser consolado. Você é manso. E você também tem fome e sede de justiça. Ou seja, Deus trabalha dentro, em relação ao ser. E depois, as outras quatro bem-aventuranças, elas vão ter a ver com a relação que você tem com os outros. Então, elas vão ter a ver com o quê? Com o fazer. Então, presta atenção. As primeiras quatro bem-aventuranças têm a ver com o ser. Então, Deus trabalha em você. E depois que você passa por esse estágio, você avança fazendo para as pessoas, propagando. Olha só a progressão, como é tremendo isso. Você pode dar uma glória, querido? Glória a Deus. Então, ser vem antes do fazer. E é muito importante esta ordem. Primeiro nós temos que ser. E depois nós vamos fazer. Agora, o problema é quando a gente quer fazer sem ser. Então, olha o problema disso. Eu quero fazer, eu quero propagar algo para as pessoas, mas as pessoas olham em mim e não veem nenhuma manifestação do ser. As pessoas não vão ver nada em mim que possa atraí-las para Cristo. E isso é visível. Quando alguém tenta disfarçar que é um bem-aventurado. Não pode, não tem como. As pessoas até vão tentar, isso é verdade. Mas não tem como. Porque a manifestação da bem-aventurança, ela é clara. Ela é nítida. Por isso que Papai do Céu trabalha conosco primeiro. E depois a gente vai e derrama sobre as pessoas. Por isso que o discípulo, ele quer ser uma cópia do Senhor. Ele quer ser igual ao Senhor. Para quê? Para aparecer? Não, para propagar. Para fazer. Para curar as pessoas. Para libertar as pessoas. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Não para que você apareça. Mas para que Ele apareça. Você diminui. Você desce. E o Senhor cresce. Essas bem-aventuranças é que o mundo não consegue entender. O mundo não vai entender isso, irmãos. Por isso que é para discípulo. Amém? Você vai falar para a multidão isso, irmãos? A multidão não vai entender nada. Nem fica a dor. Meu Deus. Como assim? Quer dizer que eu tenho que chorar? Quer dizer que eu tenho que ser manso? Quer dizer que eu tenho que me curvar? Não é para a multidão. Não é para a multidão. É para discípulo. Então você dá um glória a Deus, aí o aleluia e dá um rodopio. Eu escrevi aqui, irmãos, algo que o Senhor ministrou. Aí o que eu vou falar para vocês é segundo eu mesmo, tá? Não é segundo o John Stott, não é segundo o Russell Shedd, mas segundo o Marco, o Pastor Mar. Eu escrevi assim, que bem-aventurásimo é assim como uma caminhada por uma estrada pavimentada por Cristo, que passa por obstáculos, tempestades, ventos, terremotos. Mas com a certeza que Deus está no comando. É no caminho, é no caminho, é nessa estrada que Cristo já pavimentou por nós e juntamente com as bem-aventuranças que já foram derramadas sobre nós, é que nós vamos passar por todos esses processos e nós vamos caminhando até Ele, caminhando para a glória. Amém, irmão? Então eu quero agora falar para vocês de uma ilustração que fala sobre isso. A ilustração é o seguinte, havia um irmãozinho sentado, ele estava sentado numa praça e ele estava lendo a palavra de Deus, ele estava lendo a Bíblia e sentado naquela praça, ele começa a dar glória a Deus, ele estava lendo, dando glória a Deus e aquela coisa toda e do lado dele senta um ateu e o ateu fica incomodado de ver aquela pessoa, aquele irmãozinho sentado lendo a Bíblia e dando glória a Deus. Aqui incomodou o ateu. E aí o ateu pergunta para o irmão, o que você está lendo aí, que você está rindo, dando gargalhadas, dando glória a Deus? E o irmão então fala que ele estava lendo ali, quando o povo de Deus estava atravessando o mar, o mar vermelho e aí ele explica para aquele ateu o que estava lendo e por que que ele estava dando glória a Deus, que Deus é tremendo, que fez o mar se abrir e eles passarem em seco. Aí o ateu diz assim para ele, meu Deus, não é assim não, meu Deus não, isso aí está errado, porque foi eu que falei. O ateu fala assim para ele, mas não aconteceu isso não, não é assim não. Deixa eu explicar para você, cientificamente, o que aconteceu nesta noite, é que um vento muito forte, ele passou por aquela região e abriu o mar e aí, por causa desse vento muito forte, ficou só 10 centímetros de água. E aí com esses 10 centímetros de água é que eles passaram, mas isso tem uma explicação científica. Não precisa dar glória a Deus por isso, porque não foi Deus que fez isso. Aí o irmãozinho começou a dar mais glória a Deus ainda. E o ateu falou assim para ele, por que que você está dando glória a Deus? Porque eu dei uma explicação científica, ele falou assim, que Deus maravilhoso eu sirvo. Porque Deus fez um exército inteiro se afogar apenas com 10 centímetros de água. Mas glória a Deus e aleluia, com 10 centímetros acabou com tudo, com cavalo, com cavaleiro, com tudo. Olha que lindo, que maravilha. Por que que eu estou falando isso, irmãos? Porque este é o nosso exemplo desta caminhada com Cristo. Porque nós vamos passar por esses obstáculos. Mas sendo bem-aventurados, vão aparecer pessoas que vão tentar minar a nossa fé, que vão tentar minar naquele que nós cremos, naquele que nós somos gratos. E aí eles vão tentar de tudo, de tudo, para fazer a gente desistir desse Deus. E é por isso que nós vamos caminhando por essa pavimentação feita por Cristo. Porque somos bem-aventurados e nada vai nos tirar da presença dEle. Nada que eles falem, vão deixar de sair dos nossos lábios um glória a Deus e um aleluia. Porque se for em 10 centímetros de água, como for, glória seja dada a Jesus. Amém, irmãos? Amém? Aconteceu isso comigo também, irmãos. Nesse sentido, quando era uns seis meses de conversão, eu e minha esposa, na época ainda namorados, fomos para a Bahia. E antes de ir para a Bahia, o pastor, nosso pastor Ladislau, ele orou por nós e falou assim, olha. E a gente chegou para ele, falou, pastor, a gente está saindo de férias, a gente está indo para a Bahia, tudo feliz. Ele falou assim para nós, olha gente, vou te falar uma coisa para vocês, vocês vão de férias, está tudo certo. Mas essas férias vão ser completamente diferentes de outras férias que vocês já passaram na sua vida. Então na minha cabeça, na minha mente, as férias seriam igual eu fazia sempre no passado. Mas só que agora, irmãos, essa viagem que eu ia fazer com ela ainda namorados, nós já éramos bem-aventurados. Não éramos mais da multidão, já éramos discípulos de Jesus. E nós fomos. E quando chegou lá, na casa da minha sogra, nós começamos a pregar para as pessoas. E começou a me falar para onde Jesus, oi, e foi. Até que chegou um dia, um momento, uma noite, que juntou um monte de gente lá na sala da casa da minha sogra. E eu fiquei ali e falei, Jesus, e agora, né? Quem que vai pregar, né? Olhei para trás, mas quem que vai pregar, Jesus? E eu só tinha, falei, Jesus foi eu. E nós pregamos a palavra de Deus, e falamos com aquelas pessoas, e juntou gente, e a gente falou. E nós chegamos em São Paulo muito felizes. Por aquilo que os nossos olhos viram, e por aquilo que o nosso pastor havia dito, olha, não vai ser uma férias comum. Vai ser totalmente diferente. Então, foi algo tremendo para as nossas vidas, ver aquilo que Jesus fez, inclusive através da nossa vida. Porque nos permitimos serem instrumentos, e propagar aquilo que recebemos de Jesus. As bem-aventuranças do Senhor, a gente já passou para aquele povo. E nós chegamos muito felizes. Só que quando chegou aqui em São Paulo, nós vamos contar para algumas pessoas com aquela alegria. Olha, Jesus fez isso, a gente foi lá e pregou, e nós tomamos um banho de água fria. Nós chegamos com tanta alegria, falando, e a nossa expectativa era, eles também vão dar a glória a Deus como nós. Mas, o que nós ouvimos, foi tanta coisa negativa, irmãos. Para um recém-convertido, que eu falei, Jesus, o que eu fiz errado? Porque quando nós falamos para essas pessoas, alguns até falaram, por que vocês pregaram? Por que vocês falaram a verdade para eles? Vocês vão estragar eles. E naquele momento foi um choque tão grande, irmãos, que entrou uma tristeza no meu coração. Aí eu fui para Jesus. Falei, pai, o que está acontecendo? Aí eu entendi, irmãos, a bem-aventurança. Porque eu falei, Senhor, e aí? Estou triste. Aí o Senhor derramou isso sobre mim. E aí eu entendi que as coisas espirituais, você pode falar com as pessoas espirituais. Mas se você for falar as coisas espirituais para essas pessoas, eu não vou entender absolutamente nada. E eu aprendi isso com o Senhor. E na hora, orando, orando, aí o Senhor já me recompôs. E eu falei, opa, é isso mesmo, Senhor. Mas isso aconteceu com seis meses de conversão. E a paulada é muito grande para quem tem seis meses de conversão, chegar lá e fazer um monte de gente aceitar Jesus. Jesus, depois você, como é que você lida com isso? Você só vai saber lidar com isso quando você for um bem-aventurado. Porque você vai nos pés dele e ele vai te falar. E aí eu já me recompus. Aí eu entendi, irmãos, que as pessoas não têm esse poder ou esse direito de tentar tirar. Até podem tentar tirar o que nós temos no nosso coração, que é o Senhor. Mas eles não vão conseguir. Porque ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Vão tentar? Vão. Como o pastor Marafon fala, vai estar lá o pássaro tentando, voando em cima da sua cabeça. Mas você não vai deixar que ele faça ninho. Então, ali eu já me recompus e falei, glória a Deus. Aí eu comecei a falar com os espirituais. Aí sim, falando com os espirituais. Aí teve choro de alegria, sapateio, glória a Deus, aleluia, trenzinho. Eita, Jesus! Aí é aquela festa toda. Mas você vai falar para carnal, irmão? Aí é um soco no estômago. Então, eu aprendi isso com o Senhor cedo. E vendo e lendo aqui as bem-aventuranças, eu fui lembrando disso. E sabendo que a gente tem muito ainda para caminhar. Tem muita coisa ainda para fazer, mas tem muita coisa para doar. Tem muitas pessoas que podem ser curadas através das suas vidas, serem libertas. E nós vamos continuar fazendo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é tremendo. Isso é bonito. De a gente ver o Senhor fazendo em nós e também através de nós. Amém, queridos? Vocês estão bem, né? Estão dando glórias. Mas que maravilha. Agora sim, irmãos. Depois que então nós fizemos essa introdução, né? Em relação a vocês que são discípulos. Glória a Deus e aleluia. Vocês já se aproximaram do Senhor. Se assentaram. Para agora ouvir. Amém? E a bem-aventurança, né? Que nós vamos falar hoje. Está no versículo 7 e no versículo 8. Que diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Bem-aventurados. Opa, apareceu na tela. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia, né Jesus? Uma pessoa misericordiosa é aquela pessoa que ela lança o coração dela na vida do outro. E é isso que acontece quando a gente sai para missões, quando a gente sai para a casa de alguém, quando a gente sai para fazer uma visita, a gente está lançando o nosso coração na vida do outro. Então esse é um coração misericordioso. Ou seja, nós temos isso, o entendimento hebraico, irmãos. É a capacidade de você entrar no outro, ver, sentir, ouvir o que o outro está passando. Nesse sentido, na palavra hebraica, do hebraico, é isso. É você entrar na vida do outro e ver com os olhos dele. Tudo o que ele está passando, tudo o que ele está sentindo, ouvindo e assim por diante. Então, olha só que agora, olha que interessante. Agora, ela vai sair da prática. Porque é assim, ela sai do sentimento para a prática. Por isso que eu falei que essas quatro bem-aventuranças que nós vamos estudar, é em relação ao fazer. Porque o ser o Senhor já ajeitou conosco. Amém? Agora é o fazer. Ou seja, eu já recebi deles. E agora eu vou propagar. Então, assim, agora olha só. Misericórdia, então ela sai do sentimento e vai para a prática, correto? Só que tem gente que fica só no sentimento. Ah, misericórdia. Ah, fulano está passando necessidade. Ah, misericórdia. Mas não acontece nada. Então ele não manifesta. Ah, fulano está com problema. Ah, Jesus, manda um anjo lá, né? Está com problema, é Jesus, não tem ninguém para ir lá? Então, é assim. Então a misericórdia que nós praticamos, ela não está no sentimento. Mas ela está na prática. Então, ela não é uma palavra apenas. É atitude. Não é só falar misericórdia e pronto. É você ter atitude. Pessoal aqui, né? Que participa, né? Do vida e pão. Aí já falaram que era pão e vida, vida e pão, né? Mas nós sabemos muito bem o que é isso, né? O que a gente aprende lá fora. O que a gente aprende com essas pessoas que estão nesse estado. E, na verdade, eles pensam que nós estamos doando alguma coisa para eles. Mas a gente sabe que é o contrário. São eles que estão nos ensinando e doando, né? Então, bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, podemos alcançar a misericórdia das pessoas? Podemos. Mas não é isso que estamos esperando. Porque, nesse caso, os misericordiosos, eles vão receber misericórdia do Pai. É de Deus que vem. Pode até acontecer, normal, mas a maior misericórdia é a de Deus. Que é derramada sobre a nossa vida. Amém, irmãos? O grego, ele fala assim, que a misericórdia é mísero, né? É mísero da córdia, ou seja, é um coração miserável. É um coração compadecido. E é um coração sofredor. Aí, assim, você fala, peraí, Jesus, como assim? Bem sofredor, mas não está falando que é feliz. Bem-aventurados, felizes, e aí sofre. Olha só o choque. Mas é assim que acontece. Aquele que é misericordioso, ele lida com a alegria do Senhor, juntamente com o sofrimento. Porque a gente sente a miséria do coração do outro. Então, o que acontece? A alegria da bem-aventurança, mas você sabe, você se entristece, porque você vê pessoas dessas. Mas aí não fica nisso. Você vai, o quê? Para a prática. Não fica no sentimento. Você manifesta isso e você vai caminhando nesta caminhada com Jesus. Nessa estrada pavimentada pelo Senhor e você vai indo. Então, você tem a alegria, assim, do Senhor. Você tem essa dor, mas vem a alegria. Depois tem a dor, mas tem a alegria. Depois vem a dor e você continua. É a diferença daquele que não é discípulo. Porque na primeira dor, ele já para. Porque na primeira dor, ele já desiste. Na primeira dor, ele fala assim, é Jesus. Não é bem assim, não. Eu pensei que era outra coisa. Eu pensei que quando eu chegasse aqui com Jesus, era tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. É só abdensa, é só glória. É só vitória, é vitória, é vitória, é vitória. E Jesus, e agora? Eu nunca me esqueço, irmãos. Eu li, esqueci até o nome do autor. E ele falava que, e foi assim bem tremendo quando eu li, ele dizia que um dia ele queria fazer um culto só de derrota, para as pessoas contarem a derrota. Oi? Não, não foi. Eu li um livro, esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Ele contava que ele ia fazer um culto para as pessoas, contem as derrotas, viu? Conta aí, né? Porque o povo só quer contar a vitória. Vamos contar a derrota para a gente aprender com as derrotas, né? Vamos contar aí, porque com as derrotas, a gente aprende muito na derrota, né? Porque na derrota você vai parar, você olha para trás, você analisa, você, peraí, eu pisei aqui, fiz errado, eu volto. Na derrota, ele falou assim, vou fazer um culto de dar a derrota. Aí o povo, olha... Não, que é vitória, né? Tem até dia da vitória, é segunda, terça, quinta, quarta. Quero dizer para você que todo dia é dia de vitória, sofrendo com alegria, mas é dia de vitória. Porque você é o quê? Um bem-aventurado. Você é filho de Deus. Você é feliz e abençoado em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória aí, irmãos? Eita, Jesus! Agora nós vamos para outra bem-aventurança, irmãos. Outro fazer, que é, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eita, Jesus, 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 Jesus. Limpos de coração, porque verão a Deus. Ai, meu pai, lidar com coração, hein? Lidar com coração. Olha o que Jesus fala em Lucas, Lucas 11, no versículo 39. Lucas 11, versículo 39. Jesus diz assim. E o Senhor lhes disse. Agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Eita, Deus! Jesus estava falando com os fariseus, irmãos. E eu vou repetir aqui o que ele fala. Agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Olha aqui, Jesus. Limpos de coração. Jesus está fazendo um paralelo aqui, irmãos, em relação a esses limpos de coração. E também aqui, nesse texto que eu li, de Lucas 11, 39, ele faz um paralelo com as leis cerimoniais dos judeus daquela época. Então, as leis cerimoniais deles era que de lavar as mãos, lavar os alimentos. Eles faziam vários rituais, irmãos. Para quê? Para eles estarem limpos diante de Deus. Então, o ritual deles, de purificação, era um ritual externo. É por isso que Jesus fala isso para eles. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas vosso coração está cheio de rapina e maldade. E é o que muitas pessoas ainda tentam fazer em relação a isso. É o quê? É você ter aquele seriótipo que você está limpo. É aquele ator, aquela atriz que você, infelizmente, incorpora. Né, Jesus, amado? Isso é coisa de terreiro. E aí você faz aquela máscara toda na frente da igreja, vendo o povo e tal. Mas Jesus está vendo o quê? O coração. E ele sabe se está limpo ou não. Ele sabe. Mas nessa bem-aventurança, ele diz assim, felizes, bem-aventurados os limpos de coração. Porque vocês verão a Deus. Os limpos de coração. Então, não é limpo por fora que ele está falando. É limpo por dentro. Porque a pessoa está limpa por fora e suja por dentro. Parou, glória a Deus, irmão? O que está acontecendo? Então, o que aconteceu, irmão? Jesus, está tudo dando valor a Deus. Agora, quando chega nessa parte, vai dando... Meu Jesus, vai diminuindo. O que é isso, Jesus? Então, a pureza de dentro para fora. É você ver Deus em tudo. Quem é limpo de coração, vê Deus em tudo. Inclusive, nesse momento que nós estamos vivendo. Ver Deus em tudo, né? Então, nós vimos Deus no começo da pandemia. Nós vimos Deus no meio da pandemia. Estamos vendo Deus ainda nesse momento. E eu não sei, eu não sei quando termina essa pandemia. Mas uma coisa é certa. Nós continuamos vendo Deus em tudo. Nos mínimos detalhes. Então, a gente enxerga uma ação divina na desgraça. Tem desgraça, mas nós estamos enxergando além. E muitas pessoas, infelizmente, elas só veem a parte da desgraça e para por ali e desce do ônibus. E fica no ponto. Nós continuamos. Através das bem-aventuranças do Senhor sobre nossas vidas, sobre o nosso espírito. E continuamos a caminhar em nome de Jesus. Você pode dar uma glória, irmão? Eu quero, eu lembrei agora, antes de vir para a igreja, irmãos, uma coisa que eu ouvi de uma pastora, uma amiga nossa. Que também tem a ver com isso, tem a ver com o coração, tem a ver com olhos. Eu e minha esposa estávamos conversando com essa irmã. Ela é pastora, uma amiga nossa. E estávamos compartilhando as coisas que Deus fez, que Deus faz. E um fala uma coisa, a outra vai falar outra, aquela coisa, né? E ela nos contou, irmão, algo assim muito interessante. Ela diz o seguinte, eu não sei porquê, mas Deus, em um certo momento, fez ela começar a enxergar como homem. Como assim, pastor? A mulher agora virou sapatão? Não. Ela é casada. Mas Deus permitiu que ela começasse a ver as coisas pelo olhar masculino. E quando ela começou a olhar, como mulher, aquilo que os homens sentem pelo olhar, ela falou misericórdia. Ela falou assim para nós, eu como mulher e como esposa, não sabia o quanto os homens são atacados pela vista. Como os homens são bombardeados diariamente. Mas não é assim, bombardeio de manhã e depois vem um bombardeio à noite. O cara acorda sendo bombardeado. Ela falou misericórdia. Jesus, eu não quero ver mais isso. Porque ela falou assim, você acorda, você liga a televisão, você já foi bombardeado. Você está lá vendo um jornal, daqui a pouco, no jornal mesmo pode acontecer algo, que já é o bombardeio, ou então na propaganda já aparece uma coisa que já bombardeia ele. Aí ela falou assim, o cara desce, o cara vai pegar o ônibus, quando ele entra no ônibus, ele olha na traseira do outro ônibus e ele já vê algo estampado assim no outro ônibus. Ela falou, meu Jesus, o que é isso? Aí você vai andar no lugar, uma pessoa se abaixa e não sei o que. Ela falou, Jesus, o que é isso? Aí, com essa percepção, ela contou para nós que ela começou então a vigiar algumas atitudes que ela tinha com os homens. Porque ela entendeu que certas coisas que ela estava fazendo, estava aguçando o sentimento dos homens. E para ela, aquilo era algo tão normal, que não tinha problema nenhum. Mas quando ela começou a ver através dos olhos de um homem, ela começou a sentir isso. Então ela começou a se resguardar com certas coisas que ela fazia e ela parou com isso. Só bastou Deus mostrar para ela que ela, opa, Deus, entendi. Começou a orar mais pelo marido. Ela falou, Senhor, eu vou colocar meu marido agora em joelho, porque eu sei que o negócio não é fácil. Não é brincadeira que esses homens são bombardeados. Pode dar uma glória aí, velho? É assim mesmo, né, irmãos? Então, Jesus. Foi uma experiência que ela contou para nós e que eu achei interessante, né? Isso. Mas é o quê? É aquela pessoa que é limpa de coração. Que vê Deus em tudo. Que glorifica a Deus e que sabe que pode ser bombardeado. É verdade, irmãos. Nós sabemos que nós somos bombardeados, sim. Mas como nós somos bem-aventurados, como nós somos discípulos, a gente continua na caminhada com Cristo. A gente continua... Ai, Jesus. A gente continua propagando isso. A gente continua manifestando isso. Porque, como eu disse no começo, as bem-aventuranças, elas não são o futuro. Elas não foram o passado, mas elas são. Então, eu quero declarar que bem-aventurado é você que é discípulo de Cristo. Você pode dar uma glória, irmãos? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede e justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? As outras bem-aventuranças. Próxima quinta-feira, estará aqui a pastora Lislane, para poder abençoá-los. Mas eu quero dizer aqui, você que é discípulo. Quando Jesus senta no monte, como um juiz, se aproxima, porque Ele vai falar e Ele já falou com você nesta noite. Se aproxima dEle, porque Ele tem algo tremendo para revelar. E esta é a palavra revelada do Senhor para nós, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória, irmãos? Que Deus abençoe.